Oi galera, tô aqui que eu inventei que eu quero pintar minha peruca de azul, comprei aqui umas tintas e tava misturando ó, misturei num Novex Baratex que é pra... é... não gastar, não queria gastar muito e aí misturei uns azul e tal, olha isso aqui gente o tantão de tonalizante que eu fiz ficou uma merda aí fui clareando, clareando e cheguei no tom que eu gostei, que é esse aqui botei na peruca olha o tom que ficou, ficou lindo, e é esse aí que nós vamos botar uau, 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 vamos transformar minha peruca loira em azul, azul turquesa, azul claro, vai saber só quando ficar pronto aí gente, o resultê ó, vambora eita como são coloristas, ó ai gente, tarde da noite, terminamos ó cuenha do cabelo da mãe ui e alá gente, a peruca ficou tudo olha que linda caraca, que cabelo lindo nossa, ficou tudo vocês gostaram, gente? gostou, comenta aí se você não gostou, foda-se ai, uma linha buceta assim ai, tô tão cansada tô tão cansadinha ai, caralho olha que belíssima ó, vamos de comprinhas hoje comprei mais isso aqui, né porque segurar o manto da mãe, né porque o meu tinha acabado e como tá caro isso daqui, gente sabe quanto foi isso aqui? quase 20 reais, tem noção minha amiga Melina Bley me mandou isso aqui que é um link de uma meia que é lá da China gente, eu nunca vi uma meia rastrão tão resistente igual essa daqui Melina você é tudo olha isso muito grossa muito boa e tá, querida vamos começar esse vlog hoje? hoje deu um fogo no cu vou montar de minhas amigas divertir e aí estão servindo? estirar minha peruca nova que eu pintei vocês vão ver uns takes aí eu tratei minha pele com hidratante aqui da Embryolisse muito bom e agora a gente vai passar uma bruma é o Tim Almeida que me indicou H.M. Hush Makeup nunca eu tinha ouvido falar diz que é mara vamos testar hum, que delícia é uma cheirosa demais bem hidratante então ai, você pode comer isso? começar pela sobrancelha bora ver esse, gente eu pego esse cotogo aqui que restou e puxo ele lá lá pra cima assim vrou! dentro da lace, né? que fica aí vocês vão ver umas cachorrinhas respirando aí no fundo que elas são assim e aí tudo bem que a lace é azul, né? eu não tô na vibe de fazer caricatice hoje, não então vou fazer a sobrancelha marrom mesmo pra quem me chamar de tatizar que eu vou ficar muito puta, hein? hoje é domingo, né? vocês estão vendo isso aí na segunda vocês não sabem nem que dia que é hoje mas hoje é domingo isso é dia, gente e aí eu travo uma luta toda vez com esse negócio aqui porque ele não pigmenta direito porque isso aqui também é pra corrigir a sobrancelha, né? não é pra... não é bem pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? aí eu faço elas bem assim de qualquer jeito pra depois corrigir essa aqui ficou mais baixa não tem problema a gente sobe ela aqui, ó esse ouro numa live com vocês lá no... no Instagram quem tava lá comenta aí quem não tava segue a madrinha lá esse ouro aqui que era pra ser um troço virou outro vou fazer a pele agora e é isso tá um pouquinho tortinha aí, galera mas é sobre isso tá tudo bem vamos fazer a pele da mãe um pouquinho branquinha depois que sela ela oxida um pouco preguiça o pincel é bem gostoso de espalhar coisa cremosa assim a esponja deixa a cobertura mais alta eu acho, né? mas o pincel espalha mais rápido muito feia viado bora fazer a pele tipo depois que sela tudo, né? acho ótimo essa parte aqui acho um pouquinho chata não tiver a rinite da mãe, né? não é a mãe passar aqui o diluidor nessa base da creiolã pra conseguir passar bem os cantinhos aqui, ó e aí a mãe a mãe vai a mãe a mãe Tentar fazer um contorno diferente hoje Sempre faço meu contorno mais aqui, mais reto Vamos ver se esse daqui Tá bom pra mim Vocês gostam de ver essa parte? Escreve aí pra mãe Ou vocês preferem ver o olho? Que eu posso inverter Posso fazer no Instagram a pele e faço o olho com vocês aqui Vocês que mandam Tô diluindo aqui no corretivo Só pra dar uma profundidade maior aqui assim Esses corretivos aqui que eu tô usando é da paleta da Maquie Cara, é muito bom isso aqui, viu? Muito bom mesmo Esses corretivos são mara Agora vamos Pra iluminação Eu comprei esse corretivo aqui da Bruna Mas eu não sei se eu quero fazer com ele Porque eu achei ele meio amarelo Ele é o fundo amarelo Minha pele é mais rosa Não fica muito bom não Deixa eu secar um pouquinho Acho que não é o tipo de coisa que vocês conseguem ver aí na câmera Mas tô usando a câmera do celular mesmo Não dá pra ver Mas nossa Tô impressionado com esse acabamento Bem bonito Bem pesado, mas bem bonito A gente quer drag, a gente ama, né? Nossa Eu tava vendo os vídeos O meu nariz ficou muito pequeno Eu acho que eu vou Nos contornos Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o nariz Incomodou um pouco Deixa ele coisar um pouquinho E vambora Tô indo lá embaixo buscar o Fernando Gente, a maquiagem no elevador O demônio, né? Eita Eita, eita, eita Olha Já tá aqui pronta Pra fazer o quê? Ai, belíssima Gente, eu tô Eu tô Ui Não tô Tô aguentando respirar Olha aqui Não Que isso Sereto da Europa É, meu amor Eu aqui botando um monte de medo Porque eu queria ficar com a perna assim igual a dela E ela falou que eu tô o quê? Tá, bala aí, né? Ela não botar fogo Ela não botar fogo, pede Estamos aqui com o Jeff Freitas E a Liela A Fernando Que eu tirei do amigo A bicha de casa, ó E vamos lá, meu moço Hoje vamos o quê? Chacoalhar É, meu amor Eu quero ver como é que vai ser hoje isso Olha a mãe Olha o rostão da mãe Uh A pestana Eu falei assim Eu quero botar um cilinho assim Delicado Delicado Olha o cilinho que eu botei De lado, cuenda Eita Olha lá Que já tá pronta Gente, esse cabelo Ah Meu Deus do céu Eu tô amando essa vibe Essa nova vibe Essa nova era Olha que colorida que ela tá, garota Muito caricata Vocês gostaram? Ali, ó Monete ali, ó Cuenda Fazendo long babyliss ali Dá um olho, dá um olho Ai, meu Deus tá mostrando o buraco aqui É a alopecia, a mapa E é sobre isso, gente Vamos ver, vamos ver hoje Marginal Parada Então ali, ó Não passa Uma viva alma, ó Pra não ter briga, né? E? Não Gripou. Tá. Tá de longe, amor. Nem dá pra ver. Se estiver... Do nada ela me mete. Filma ali. O buraco. É? É. Mas é do porteiro é aqui. É ali. Quer ver como é? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Volta aqui, maluca. Deixa ela. A volta pra casa é triste, meus amores. É muito triste. Olha como ela tá triste. Tá muito tristinho, não dá pra enxergar nada Só a penumbra Mas tá ótimo Vocês querem ver o que nessa hora? Vocês querem ver alguma coisa? Eu? As coisas que eu vi Tá ótimo Eu? Não sei não Eu tava ótimo, gente Ó, um beijo Muito conteúdo aí pra vocês, Alô Que não roubou porra nenhuma Muito conteúdo Muito conteúdo pra vocês, viu? Olha a cama, é suja igual o caldo É isso Ó, partiu que ninguém viu Até semana que vem As perninhas de lá no Botafogo, gente O que é isso? O que é? O que é? O que é que chama? Fuga das galinhas Tá vendo? Ana Botafogo A balé Aqui, gente Ana Botafogo Ana Botafogo chegando do balé Tirando seus calçados, olha Segunda área Ela precisa É, meu amor Ana Botafogo Tá pronta já Olha Quanto balé que ela faz Muitas camadas, viu? Esse vlog A gente era pra sair na segunda-feira Mas Lói Chicolha A famosa Pudo da Xopi Ficou dodói Né, mamãe? Ficou dodói Teve que fazer outra, ó Raspar os peitinhos dela E aí Guarda, tá tudo bem Tá de preguiça, mamãe? Agora tá aqui só de preguicinha Mas já tá se recuperando Já tá bem Apesar de não parecer que ela tá bem Ela tá fazendo só Charme E é isso, viu? Um beijo Dá um beijo pra galera Tá com soninho? Dá um beijinho aqui pra galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau, gente Tchau, tchau